Quais doenças podem ser tratadas com as injeções intravitreas de antiangiogênico? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitre, que é o canal mais completo sobre a retina do YouTube. Novamente hoje vou falar sobre as injeções intravitreas de antiangiogênico, porque é o tipo de tratamento que tem causado muita dúvida aos pacientes. Afinal de contas, a maioria das pessoas nem sabe que é possível fazer uma injeção no olho. Então quem dirá uma injeção no olho que pode ser usada para tratar uma série de doenças e não apenas uma. As medicações antiangiogênicas são substâncias bastante específicas que se ligam na circulação da retina e da coroide e que ajudam a evitar a formação de neovasos, que são vasos alterados dentro do olho, e também reduzir a permeabilidade vascular. O que isso quer dizer? Ela reduz o vazamento de líquido dentro da retina. Muitas vezes a retina está inchada, está edemaciada, e as injeções de antiangiogênico são muito eficazes para reduzir o edema de mácula. Mácula é a área central da retina, é a área principal da visão, e há várias doenças que podem levar a um inchaço desta região, que é o edema macular. E este edema atrapalha muito a visão do paciente. De forma bem resumida, as principais doenças tratadas com injeções de antiangiogênico são a retinopatia diabética, quando apresenta o edema macular, o edema macular quando é associado também a oclusões venosas, e a degeneração macular exudativa, ou seja, aquela doença relacionada à idade, degeneração macular relacionada à idade, na sua forma exudativa, que é quando começam a se formar neovasos, vasos anormais na mácula, e estes vasos incham muito a retina. Se não é feito o tratamento, há uma grande cicatriz que prejudica de forma definitiva a visão do paciente. Também há outras doenças que podem ser tratadas, como por exemplo, a membrana neovascular associada à alta miopia, a membrana neovascular associada às cicatrizes retinianas, há doenças como por exemplo as estrias angioides, a própria retinopatia da prematuridade, que é aquela doença que afeta bebês quando nascem muito prematuros, também pode ser tratada com os antiangiogênicos. O glaucoma neovascular, que é um glaucoma que ocorre quando existe um problema circulatório muito importante no olho, como por exemplo uma oclusão venosa muito intensa, uma retinopatia proliferativa muito grave, acabam crescendo neovasos na malha trabecular, que é o sistema que regula a pressão do olho, entupindo este sistema, e aí as injeções de antiangiogênico podem ajudar a reduzir a pressão intraocular. Situações também como a hemorragia vítrea, quando está associada a algum problema vascular, como uma oclusão venosa, uma retinopatia diabética, a hemorragia vítrea secundária a alterações vasculares também causadas pela retinopatia diabética ou então a oclusão venosa, podem ser tratados de certa forma com injeção intra vítrea. É claro que este tipo de situação, da mesma forma como o glaucoma, muitas vezes requerem cirurgia, mas há pacientes com hemorragia vítrea que conseguem responder bem as injeções e que muitas vezes se livram da realização da vitrectomia, que é a cirurgia para remover o sangue de dentro do olho. É claro que este tratamento tem sua complexidade, tem suas características especiais, então converse direitinho com o seu médico, tire todas as dúvidas, mas é bom lembrar que é um tratamento considerado seguro e que quanto antes é iniciado, melhor é o resultado. Porque muitas vezes já existe alguma cicatriz, existe alguma formação de fibrose muito grande e este tipo de situação não consegue ser revertida com as injeções intra vítreas. Se você ainda tem alguma dúvida, não esqueça de deixar comentário aqui no YouTube, nós vamos ter o maior prazer em responder e até mesmo se quiser marcar uma consulta conosco, será uma honra lhe atender. e até mesmo se quiser marcar uma consulta conosco,